sincronismo de alta velocidade com flash Yongnuo 622 está aqui meu flash Yongnuo com minha câmera Canon e o flash Canon também nessa primeira foto eu vou sincronizar o meu flash com 1 barra 8000 está aí a foto ela foi feita com 1 barra 8000 sincronizou perfeitamente o flash eu usei no modo TTL agora 1 barra 4000 isso aí também sincronizou perfeitamente esse rádio flash é para Canon agora eu troquei de câmera, peguei uma Nikon e na Nikon estou usando o modo manual porque ele não funciona no modo TTL essa primeira foto eu fiz com 200 de velocidade a segunda foto foi com 250 e já não sincronizou gerando essa faixa preta no meio da foto e aí e aí